Por que é que eu espino ainda? Ah, porque não dá pra puxar, né? Fala galera, tô aqui no canal do Marcelo Vieira E quero me apresentar, meu nome é Yuri, sou piloto aqui de Brasília, DF Eu vou aqui na Abra, eu tenho um LED 540 Demonstrator É o GP123, servo os MKS, o Leme, o JTR e o resto, né? E hoje a gente foi fazer um voo aqui, né? Eu acho que forçou muito, o Leme acabou travando Eu já tenho 8 anos no hobby, mas tenho 1 ano, só que eu vou 3D Mas cada dia que passei eu tô evoluindo, tô procurando evoluir mais ainda E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.